Primeiro polígios, eu disse, infelizmente eu não tenho que falar essa palavra. Normalmente eu falo depois de Romanos, antes de Gálatas, só para não falar o nome. Nosso livro depois, o primeiro livro depois de Romanos, capítulo 15. Amém. 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 e Deus para atingir a última linha chamada por Dom Risto de linha de baixo, a linha de cima é as duas primeiras verdades Deus para cumprir o índio teve que levantar Paulo Marcipo que não foi nenhum dos doze alunos de Jesus que não viu Jesus só viu na Resolução mas ele não viu Jesus Deus levanta Paulo para cumprir o Evangelho você tem que ir para casa e pensar nisso como nós somos lentos para responder as coisas feitas nem o que foi você tinha que falar comigo que se você é uma igreja de TV Gustavo e eu estou feliz o que você tem que falar? essa igreja é meu sonho com ela glória a Deus e Judas e Jesus e Jesus e Jesus aleluia não, não, não não, não e a igreja de sapino e aí queimaram os dois lá me negaram amém eu não falo bem não não falo bem eu amei depois agora eu te falo só uma palavra misericórdia de Deus toda a igreja pentecostal então diga misericórdia misericórdia tudo isso é misericórdia oh Deus ajuda a minha equipe a não só te ouvir porque a igreja está pedindo Deus fala, fala mas Deus eu estou falando estou falando isso ninguém obedece ninguém e agora começa a primeira Coríntios o apóstolo nascido fora do tempo e ele vai dizer isso aqui agora aquele que não fazia parte da equipe dos doze é o que escreve aqui o que nós vamos ver agora como é que começa? lá vamos lá irmãos dentro e eu prestando atenção falando algumas coisas vamos lá primeiro, 215 21 irmãos quem? irmãos a Coríntia está vendo? irmão eu estou sendo não, me deixa eu já fui pra Água pra Índia eu não perco de lá estou indo pra Ribeirinha fui pra Bahia fui pra lá eu não parei até hoje vai tomar essa agora eu estou indo agora sem conhecer ninguém aquela mulher tinha um pensionário quando ela mandava algum dia pra mim sem nenhuma igreja vocês têm dinheiro novo vocês têm lidado vocês têm amor vocês têm tudo pra sair é só sair glória a Deus glória a Deus virou do vinho novo aleluia igreja de Jesus em Belém amém aquilo que eu escrevi eu escrevi pra sua edificação é pra nós é pra mim é pra ti vamos lá irmãos irmãos eu já falei eu estou com raiva no março quando eu estou indo só tem seis pessoas sete mas tudo que se fala naquela igreja é naquele tempo naquele tempo e a igreja do meu dia é claro que só tem que ser seis pessoas porque tudo é naquele tempo é naquele tempo aconteceu coisa é, isso foi bom sabe o que falta falar isso? porque a igreja não fala nada pra ele nada é pra ele tem um irmão que pensa o senhor cuda aqui esses dias e aí o cuda o fogo pegou aí ele pegou o telefone e o pai dele e o irmão dele olha e o fogo está aqui e essa palavra era pra vocês vocês tinham que estar aqui aí o irmão dele falou assim o pai não pode falar porque o pai é meuzinho aí o irmão falou assim não, é pra ti meu você sempre está aí mas não foi que a minha resposta Deus mandou você ouvir pelo menos irmão, você ou você em nome de Jesus vamos lá vem o que? lembrar não é coisa nova não tem que repetir tem que falar tem que lembrar tem que lembrar socorro Fabrício o evangelho que anunciou se ele é vocês o qual vocês receberam no qual continuam firmes também agora que negócio aê aleluia vai por meio deles vocês também são salvos aleluia se se retiveram se retiveram se você não permanecer você vai cair nessa mazã não 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 conhece uma história não se você permanecer porque tem um banco que começou conosco que não está demais não permanecer tem outros que estão criticando a do cara Deus nos abençoe mas tem um grupinho aí que vai se retiverem a palavra você não tem que ler a bíblia eu tenho que ver assim eu tenho que fazer quatro capítulos por dia você tem que ler a bíblia que eu estou lendo vai se retiverem a palavra o povo eu preguei preguei a vocês a menos que tenham filho em vão isso antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi muito bem o que você recebeu Paulo? que Cristo morreu pelos pecados olha aí olha a primeira verdade do outro que está tudo muito claro vocês estão vendo como é que a bíblia é simples? sabe por que as pessoas porque é tanta filosofia é tanta história que tem no evangelho hoje que a pessoa não entende? não dá o evangelho é simples as boas novas Jesus morreu pelos seus pecados arrependa-te amém o que vai falar aqui de novo? eu vou fazer pelos pecados segundo as escrituras que foi sepultado que escrituras? verdadeus, salmos parabéns aqui parece que é o filho do homem do grande gente vai, continua vai lá 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 você está vendo? vocês estão vendo eu fiz isso aqui? Norte ressurrei essas pessoas são complicadas demais hoje cadê a pastora os cantos da Assembleia de Deus da cidade? o mercado está vazio sua agenda A alimentação parou Sai a última notícia Jesus Cristo Cadê? Agora eles vão buscar de cozinha Eu fui para o... Cadê o Roberto aqui? Você Jesus, para com isso Então Não, não sei o que é o Jairzinho O escante cozinha, fofo Xoxo, que não tem nada de doutrina Jesus, eu vou morar com você Que privilégio para você, Jesus Olha as musiquinhas que eu ouvi lá em Freçanhão Você tem que fazer um texto de louvor para lá Para ensinar para ele Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Não, Paulo, ele estava tocando Não, Paulo, ele estava deixando Estou bom cantar essa música Ela chamou Jesus de nós Aqui Jesus é Senhor, irmão Amém Deixa eu chamar de outro nome É Rei dos Reis e Senhor dos Seus Amém Aqui não ficando o nosso grande general Aqui é o nosso grande rei E a gente se lança Você lembra disso Fica pensando na chefe aí Vou dar Jesus agora para o general O presidente está acima dele Agora continua Cristo morreu Ressuscitou no terceiro dia Segundo as Escrituras E apareceu as certas Agora, Fabiano, vamos rápido aqui, Jorge Lembre que o Evangelho é simples É, a morte de Jesus Você vai explicar as razões depois Eu anunciei a morte de Jesus Perdão dos nossos pecados E a ressurreição Bota o teu dedo aí Aquele que quase cortou o lábio no caminho do Guaralhão E volta para o Romanos capítulo 5 Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Capítulo 4, verso 25 Olha aí Rá O povo foi entregue Por causa das Nossas transgressões Ele morreu por causa dos nossos pecados Por causa das nossas Transgressões E ressuscitou para a nossa justificação A transgressão entra lá em seguida Mas o Evangelho de hoje só é morte O que está sendo pregado é que Ele perdoa os nossos pecados Glória a Deus Aleluia Mas Isso é meio do tempo Por que o Evangelho terminou na sepultura E o Evangelho não termina na sepultura Amém Amém Eu já disse isso para vocês Uma das maiores decepções que eu tive Foi que eu andei daqui até lá Cargou a senhora de enviou para chegar lá Quando eu entrei na sepultura Ele estava escrito na porta Ele deu no saco Eu andei de graça Outro mês Aleluia Aí Doe o Evangelho Presta atenção Se você não entende a ressurreição Você vai ser o mais miserável Filho de Deus É o que está escrito aqui Se a nossa esperança em Cristo Está nessa vida aqui Somos os mais Por que que a igreja hoje é uma igreja miserável Por que ela não sabe nada da ressurreição Por que que os crentes tratam É aquele que dá a minha convicção hoje A morte como tem tratado Por que eles não sabem o que é a ressurreição Por que que eles tem medo de morrer Se morte é luto Por que eles não sabem da ressurreição Por que eles não sabem das promessas Das ruas de ouro que nós temos Da nova Jerusalém que nós temos Não sabem disso mais É só prosperidade Fica aqui na terra A vida do cristão hoje é terrena Está ligada nessa carne Daqui a pouco pobra para a vida O velho não está ligado Porque ele foi vivo em terra Então ele está ligado na terra Mas ouve o outro homem O homem que Jesus está ligado ao Espírito E a igreja não tem aprendido isso Você deveria desejar a morte Porque morrer é melhor É muito melhor morrer Mas como a igreja tem medo da morte Como as pessoas tem favor da morte Como as pessoas se esmorecem ao envelhecer Eu sou uma pessoa muito feliz De ver meus filhos Conhecer a igreja com vocês E saber que valeu a pena Quero partir a alegria no nome do Senhor Pois ainda tem medo de um rei Pavor de um rei Então Maria tem medo Morrer sem casar Mas é o pecado ou medo ainda Morte e ressurreição Fabiano Toda vez que se fala da morte Por favor, não termina Não termina na morte Termina na ressurreição Porque o fim de todas as coisas Ele vai morrer, ele vai Mas é o terceiro dia ressuscitado Ele não tinha que estar aqui um tempo Para conhecer o que eu disse contemporâneo Do que era salmiceu Do que era império grego Do que era império romano Do que era estoico Do que era gnóstico Todo esse grupo de pessoas Que não criam a ressurreição Que tinham teses terríveis Filosóficas Sobre a ressurreição E é isso que estava me batendo Você está trabalhando por que Tomé falou Se eu não virem tocar a mão Eu não Eu tinha influência dessas Dessas crenças Daquela época Por que eles assustaram Quando eu vi o Jesus? Tinha que assustar Se durante três anos e meia Jesus falou que ia me assustar E ia estar tudo com ele Não tinha que assustar não Assustavam por que? Será que é ele mesmo? Eu falei com o irmão Que está com medo Mas eu gosto de falar isso Qual foi o primeiro? Deixa eu falar para esse moleque Como é que você chama? Paulo Você não estava lá em casa não Quando o Jesus nasceu Ele apareceu para quem? No nascimento dele Quem viu Jesus? No nascimento No nascimento Ele nasceu e os anjos vieram tocando E anunciaram para quem? Os pastores Quando ele nasceu e apareceu para quem? Quando ele nasceu e apresenta os pastores Quando ele morre Ele apresenta as mulheres Parece que ele morre Foram ali Eu vou bater nesse carro Eu acho que a gente é treinado Os homens E se vocês não me permitam Deixa eu aparecer isso no net Porque ela vai contar para todo mundo Os homens esqueceram Eu não posso fazer isso Eu não posso mudar A primeira pessoa que ele foi Depois da inscrição Foi uma das piores pecadoras Que restauraram o programa Eu queria ver mulheres Fazer gostar de mim Ele aparece com uma mulher Sabe por quê? Ninguém dava crédito para elas Elas tinham uma subcultura Debaixo do solo Dos pés dos homens E como ele conhece E faz o evangelho Todos os fatos Para aqueles que não são Para aqueles que não são Considerados Eles aparecem A uma subcultura Agora sim Nós não entendemos Eu fico imaginando Eu fico imaginando João com um lado de Jesus Pedro do outro Aquele aconchego Teatro do outro E chega um mulher lá Ex-prostituta Ex-prostituta Por que você está aí Nesse corredorzinho Por que você é ex-emestida Saia desse lugar Saia desse lugar Irmão, saia disso No nome de Jesus Tem muitos aqui Que não saíram Porque não conhecem O poder E a respeição Quanto se vão pro céu Levanta a mão aqui pra mim Levanta a mão aqui não Aí nós Tudo errada Tudo errada É isso que falta Na igreja de Jesus É isso Todos aqueles que querem em mim Estão assentados Com isso Eu já vi uma respeição Ele me deu Não foi só a morte Ele ressuscitou Por mim Aleluia Eu estou lá com ele Aleluia Eu fico na terra Andando no céu A igreja Não sabe disso Se soubesse Não ficará Desclarizando Nessa cara Deus tem falado De coisas assim Que eu não entendo O que sabe De dificuldade Você vai ter Mas você é vencedor Meu irmão Eu já disse pra vocês O discípulo Você não vai vencer não Você é vencedor Por causa de Jesus Você tem que entender Ele já chegou lá Já chegou Ele já assentou Ele está lá Ele está lá Ele está lá Ele está lá Eu vou falar sobre isso Eu dividi tudo O que eu tenho Com vocês Vocês são Eu vim como vir Com unigênio Mas eu subo como vir Aleluia Todos aqueles que querem Me danão Já subiram comigo Já estão comigo Mas tem um grupo E tenta nem o céu Você vai tentar E eu já sei Você vai chegar A minha infelha Ele lá no céu Só chega pela graça Aleluia E o sangue de Jesus E você tem que receber Aleluia Esse nós recebemos Alguns recebem Outros não A gente confessando pecado E 300 anos Que Jesus é perdoado Não é um dos teus pecados Mais Eu lanço de fora Amém Eu não lanço de fora Aleluia Oh Deus Eu queria contar a experiência Lá no monte Quando Deus começou Uma obra da minha vida O céu não tem ninguém O céu só tem Jesus Aleluia E permanece Para que todos os dias Nós possamos ser o preço Da nossa salvação Não tem medo Pessoal Você tem que vir Todos os dias Você vai ter que ver E nunca ninguém vai se segurar Não vir aqui porque eu bati no peito Porque eu fui ali Porque eu fui ali Porque eu não dei tal jeito Você está aqui por causa do sangue Amém Se ele está lá Eu estou lá com ele Agora você se atende Se você vai aceitar Não sei Os discípulos não aceitaram Não entenderam Não quiseram ir com ele Gente Não quiseram anunciar As duas primeiras verdades Não sei se você vai querer aceitar E vai tentar ainda Ah Eu não estou tentando Ah Se ele voltar hoje Eu vou para o céu E se ele voltar amanhã Não sei Quem sabe Essa é a decisão de hoje E se você morrer hoje Eu acho que é mais ou menos Mas Isso é meio Isso é meio Agora ele vai Certificar Por causa de todo esse Contexto de ser carro A igreja daquela época Qual vai investir de carro Primeiro Coríntios 15 Que ele faleceu Depois de România Está aqui Quem é o atendedor De Coríntios? Ih Olha O que foi Sebutado e ressuscitou O terceiro dia Segundo as escrituras O que eu posso Desse livro aqui É porque ele carimba Ele fala e garante Ó Vocês querem saber se essa coisa É verdade ou não é Eu vou te contar Com vocês Um grupo de pessoas Que viu ele Carimbo Cenou E foi Segundo as escrituras O terceiro dia E apareceu E apareceu lá Certo Certo Mas vai aparecer uma remanda Mas o que não fala aqui Eu acho que esse é o problema de homem e mulher Caralho Depois aos doze 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 Depois por mais de quinhentos irmãos De uma só Quinhentos Três Dos quais a maioria ainda vive Se vocês querem conversar com ele Eu vou chamar Vai Alguns dormem Alguns já dormem Aleluia Depois visto por Tiago E mais tarde por todos Tiago quatro Mais tarde por todos Sim Sim Por último Depois de todos Isso também por mim Como Como nascido fora do tempo Seis Eu tenho seis maneiras de testificar para vocês Que eu vejo isso e todos Não é só uma palavra Eu posso confirmar Se você quiser confirmar comigo Você vai comigo para ele No ano que vem Eu vou te levar com o nome Que o filho de Jesus Que foi realizado por ele Pastor João da nossa igreja Primeiro momento Eu vou te levar com o Jesus Jesus anda aparecendo em alguns lugares Marrocos Porque nós só vamos pregar O Evangelho Ele está aparecendo E pessoas estão se convertendo Eu também Estou lá estudando Com esse casal à noite Jesus apareceu Para ele E pergunto Por que você está aparecendo em alguns lugares Eu estou chamando vocês E ele correu para alguém evangelizar O cara não quis evangelizar Ele correu para uma coisa Para mim Jesus O cara pensou que ele ia perseguir E ele ia matar O ciclo O que você está aparecendo em alguns lugares Aí ele teve que caminhar Mais dez quilômetros Para encontrar com o missionário E o missionário Falar para ele Quem era Jesus Ele aceitou Jesus E hoje ele é pastor Ele está sendo visto E aí ele vai defender Então Essa é a defesa Da tese Da teoria De Paulo Não tese de teoria Então Porque ele foi visto Então Testificado Uma vez testificada A ressurreição E ele vai continuar falando E vai falar o importante Defendendo Que ocorre ter Essa ausência Da ressurreição No seio do povo de Deus Vai? Ou não Quem é o Tiago? 9, verso 9 É Porque eu Sou o menor dos apóstolos Que mesmo não Sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei Eu acho que ele falou Que os apóstolos eram os apóstolos E eu não sei o que é Papinha na cara E eu fui e peguei Eu fui e peguei Eu fui e peguei Deixa você me diga Antes trabalhei Muito mais do que todos eles Alguém não acredita em você? Alguém fala mal de ti? Aí você fica bem puto Cadê o Moisés? O Moisés para com isso Chega Ele vai ser consagrado daqui a pouco Você vai ser com o pastor dele? Porque pastor será É irrevocável Aleluia Diga amém Amém Esses dias eu falei assim Interessante A minha filha é a Loide Criei nos meus braços Cundei Dremei Mas por que você está lindando mais a mim Do que a Loide? Ela me disparou Falar a cara Vim Falei com isso Hoje nós temos uma A Thalita para nós A Thalita para nós A Thalita para nós Irmãos ela é tudo Na nossa vida Eu suporto ele Trabalhei muito mais Você não acredita em mim? Meu Deus do céu Domingo passado eu fui na igreja Quando eu fui expulso Eu fui todos Porque eu não vou remover os barcos E eu não tenho nada no meu coração Mamãe tinha trinta e tantos anos Que eu não ia naquela igreja Você tem que ir lá Você tem que ir lá E eu somo no domingo Eu achei a putadinha Já está meio com medo Aí o que é que foi o domingo? E nós falamos Aí os pastores abraçaram O pastor abraçava Todo mundo O pastor abraçava E outro pastor Deu meio tempo Ele estava lá Com 450 anos Não morreu até hoje Ele estava lá E a casa saiu na rua E a classe voltou para cá E chegou na hora do domingo Aí como chegou na hora do contexto Nós queríamos cumprimentar A irmã Antônia Hoje O cunhado está aqui O cunhado estava do lado Que é médico Que é diretor da faculdade evangélica A minha irmã estava lá Que também não é nada E outro estava do lado Sabe a única pessoa Que foi saudada pelo pastor? A minha mãe Aí os meus colegas E me deram para mim E disseram Será que o pastor não vai falar Que o pastor só está aqui E falou não Do mundo que veio para lá de novo Eu não tenho sentido Você está vendo a gente? Deram um pacotinho de sabonete Para todo mundo No início dessa igreja Deram um saquinho de sabonete Para todo mundo Não deram para mim Está conversado 10 mil pessoas Está conversado Me expulsaram da África 13 anos Eu fui expulso e perito Ele morreu Morreu o presidente E Deus falou comigo Volto porque é que eles Perseguem morrer E eu estou na África Trabalhando na TV Se eu sou o melhor Eu vou trabalhar mais Eu vou me dedicar mais Eu vou me esforçar mais Porque eu não sou letrado Eu não tenho curso Eu sou Eu sou um líder Mas eu vou trabalhar mais Não vou parar E ficar de curto E o carrinho Eu vou trabalhar mais Eu não lembro Me esforcei muito mais Porque eu não tenho As qualificações Para vocês Eu ouvi Jesus Eu ouvi Jesus Eu ouvi Jesus Quando ele foi celebrado Mas ele não tinha dado Para Jesus E isso Desqualificava de certa forma Como é que ele vive Vamos continuar Todavia Não eu Mas a graça de Deus Comigo Aleluia De galera Aleluia Aleluia Portanto Seja eu Ou sejam eles Assim pregamos E assim creches Ora Se é corrente Pregar-se Que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Como pois Afirmam alguns Dentre vós Que não há Ressurreição de mortos Dentro dos fósseis Dentro daqueles Chamados de mortos É Se não tem nada mais Aqueles grupos São do céu E tal Mas aqui dentro Fósseis Continuava a bênção Continuada não Agora está fazendo Parte do meio De evangélicos Porque essa igreja De corinta É problemática É a mais problemática Da vida É que eu sou corinto Quem pode dizer Amém 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 E se não há Ressurreição de mortos Então Cristo Não ressuscitou E se Cristo Não ressuscitou O que você aceita Que ele morreu Pelo seu pecado Quando você aceita Quando você aceita Quando você aceita Que Jesus morreu Pelo seu pecado Aleluia Aleluia Por que você não aceita Que você está aceitando Não é? E se ainda está querendo ir pincel Você vai pincel Por causa de guerra Responde por mim Você vai pincel Por causa de guerra Por que você é bom Por que você faz O que você é bom Por que você vai casar Tempinho Tu vai te ver Eu tenho que ir Eu creio que tu vai me Eu tenho que ir Por isso que você vai Você vai me dar de bem Ele está lá Vamos sentar Tu vai me dar de bem Tu vai me dar de bem Tu vai me dar de bem Eu passei um pouco Para falar sobre Entender Se eu estou Por que você é bom Por que você é bom Eu lamento É vã A nossa pregação E que termina na sepultura Pregar Cristo É uma pregação Vã Porque Buda Terminou na sepultura Porque Maomé Terminou na sepultura E foram homens Que fizeram coisas Fantásticas Não pensem no sentido Que Buda É qualquer pessoa Que grande É qualquer pessoa Não pensem você Que confuso É qualquer pessoa Esses homens Um delegado Com as crianças Para aquilo que eles criam Desde pequenininho Não tinha casa Não tinha nada Dedicaram a igreja Sabe o que Chico Foi a conclusão De continuar A Tereza de Pau Cotá Ele disse Eu não quero pregar A evangelha aos pobres Eu vou para os pobres Dos pobres Vem Essa é a missão De Pau Cotá Onde a cruz Trabalhou Ele veio Toda essa parafernal E a gente Que cheza dela Não vou dar Estudate Na��를 Dessa Uma Eu a primeira coisa que pode falar.